Algum tempo atrás eu gravei um vídeo falando sobre 7 nichos mais lucrativos para você começar a trabalhar pela internet. Agora nesse ano de 2019 eu quero fazer mais um vídeo falando sobre mais 7 nichos com a grande procura de pessoas que queiram trabalhar pela internet ou até mesmo construir um negócio online ou até mesmo usar esse vídeo aí para procurar um emprego. Vou falar sobre 7 nichos para você nesse ano de 2019 para 2020 que são um dos mais lucrativos. E se você já gostou desse vídeo, deixa seu like porque assim vou saber que você gostou desse vídeo mas também se você queira se inscrever no canal para receber 100% das notificações é só se inscrever e ticar o sininho cinza ao lado. Como esse canal é mais voltado para pessoas que queiram ganhar dinheiro pela internet e também trabalhar com marketing digital e marketing de afiliados eu quero deixar para você que não foque apenas em vender produtos porque o produto em si ele vai resolver na verdade uma vontade própria de querer apenas comprar aquele produto mas se você começar a trabalhar de uma forma que foque para resolver problemas das pessoas que é uma coisa um pouco mais forte, você vai ter mais sucesso. Eu vou dar aqui um exemplo para você eu já trabalhei no nicho de joias que são produtos aí digamos supérfluos aí para algumas pessoas aí né e eu comecei a vender de certa forma as pessoas compravam porém sempre com aquela palavra assim ah mas agora eu não tenho dinheiro tal, eu posso ver depois né e bom, um dia eu vou lá falar com você e se eu precisar realmente eu vou conversar com você lá e a gente pode fechar negócio. É um produto digamos supérfluo né porque nem todo mundo precisa tanto assim de uma joia é algo que se ela for comprar é só quando ela tiver dinheiro sobrando mas quando você lidar com problemas, com dores a pessoa não pensa duas vezes antes de comprar quando por exemplo uma pessoa está com problemas no seu relacionamento que é um dos nichos que eu vou falar para você aqui a pessoa ela tem um problema no seu casamento e ela quer resolver esse problema e ela não sabe como e você como um empreendedor aí de sucesso um empreendedor inteligente cria um nicho dentro disso você resolve o problema dessa pessoa essa pessoa vai acabar comprando esse produto porque ela quer resolver um problema uma dor que ela está acontecendo na vida dela ou até mesmo ela quer acabar com essa dor que seria resolver um problema conjugal ou um problema com seu namorado com seu parceiro enfim, ela quer resolver esse problema então constantemente as pessoas têm esse problema diferente de um produto um produto nem sempre a pessoa quer comprar mas um problema ela quer resolver naquela hora então vamos lá para os 7 nichos mais lucrativos na internet o primeiro seria o nicho de relacionamento eu estive fazendo aqui uma pesquisa na minha região não sei se você sabe eu moro aqui no Paraná e eu estive fazendo uma pesquisa breve aqui e eu verifiquei que teve o terceiro ano consecutivo de divórcios aqui no Paraná então isso mostra um grande aumento de divórcios então levando em consideração isso eu acabei pensando um nicho muito forte seria o de relacionamento muitas pessoas buscam melhorar o seu relacionamento ninguém casa para se divorciar as pessoas elas casam para viver praticamente pela vida inteira mas acontecem alguns problemas e às vezes há incompatibilidade a pessoa não gosta uma da outra e acaba decidindo pelo divórcio muitas vezes as pessoas buscam antes de acontecer o divórcio uma resolução e essa dor do divórcio essa dor de querer se separar é muito forte a pessoa não quer separar principalmente aquela pessoa que mais gosta então essa pessoa que mais gosta ela vai procurar na internet que é praticamente 100% que ela vai procurar na internet alguma forma algum jeito de retroceder de recuperar essa pessoa amada então dessa forma ela vai procurar na internet e você como empreendedor inteligente um empreendedor de sucesso um afiliado de sucesso ele vai querer procurar o seu link então você vai fazer uma estratégia de fazer com que essa pessoa ache o seu link de afiliado e compre um infoproduto de resolução e de resolver essa dor de separação então ela vai querer resolver essa briga resolver essa futura separação e quem sabe ela retrocede ou ela comece a consertar o seu relacionamento então dessa forma que funciona o nicho de relacionamento existe outros aí de conquista de sei lá de reconquistar o ex então existe várias formas mas eu coloquei aqui esse caso aqui de casamento porque eu acabei de fazer uma pesquisa rápida e eu verifiquei que foi o terceiro ano consecutivo aqui na minha região então você querendo trabalhar dentro desse nicho é um dos nichos mais lucrativos na internet o segundo nicho muito lucrativo aí na internet seria o nicho de pets a cada dia que passa as pessoas tornam o animal um membro da família praticamente já é um membro da família até mesmo vou pegar aqui a minha cachorrinha que está aqui embaixo aqui ó olha aqui a mana minha petzinha aqui ó dá oi lá mana oi oi vai lá mana então tchau constantemente os donos de pets ele gosta de cuidar do seu animal como disse ele torna até um membro da família então ele acaba buscando na internet alguma forma de tratar melhor ele como alimentar como ter um cachorro dentro do apartamento por exemplo eu moro em apartamento ou até mesmo se a pessoa tem um passarinho ou se ele tem um hamster então tem vários animais aí eu estou falando de cachorro porque eu tenho um cachorro mas nesse caso eu quero deixar para você que você pode buscar um conteúdo na internet buscar um nicho diferenciado de animais que as pessoas estão buscando eu já ensinei aqui no meu canal como você fazer uma busca pesquisar a demanda e a lucratividade de um nicho e aí se você fazendo essa pesquisa básica você consegue ter essas métricas de que se realmente tem pessoas buscando isso então você começa a criar conteúdos e assim você consegue vender pela internet então esse é um outro nicho muito lucrativo na internet o terceiro nicho mais lucrativo na internet seria o de finanças uma das partes mais importantes aí seria as finanças pessoais se a pessoa tem esse controle ela vai para falência então esse é um dos pontos mais importantes que a pessoa acaba buscando na internet muitas vezes ela acaba buscando algo que ela está com problemas de crédito ela não consegue ter crédito no mercado ou às vezes também ela já está no crédito negativado ela não consegue comprar porque já está no Serasa ou algo do tipo e também uma das causas que eu já comentei sobre relacionamento de famílias que seria também as finanças da família as pessoas acabam buscando resoluções na internet de como melhorar as finanças da sua família e fazendo uma pesquisa rápida novamente na internet eu pesquisei que em 2019 o endividamento das famílias é maior em 3 anos esse é um fato que aumenta muito mais a procura de pessoas procurando resoluções na internet como resolver as dívidas das famílias então isso também é um nicho muito lucrativo que você pode fazer conteúdos ajudando esses pais de famílias fazendo contas ou sei lá como ele acabar com as dívidas ou diminuir os gastos da família então assim também é um nicho muito lucrativo para você ajudar elas a resolver essa dor esse problema o quarto nicho muito lucrativo seria de mamães e bebês com aumento grande aí da população brasileira aumenta também ao mesmo tempo a procura de mamães aí na internet de cuidados de bebês de recém-nascidos até mesmo aquelas festas newborn ou dentre outras coisas e essa procura pode ser um nicho muito lucrativo eu vejo muitas pessoas trabalhando na questão de cuidados na gravidez as pessoas buscam as mulheres na verdade elas buscam como cuidar mais na hora da gravidez sendo ela na saúde na dieta sendo ela também os cuidados básicos de fazer exercícios fortes de não carregar muito peso então esse nicho é um nicho muito procurado que seria de mamães e bebês é uma dor muito forte no qual a mamãe ela quer buscar um maior bem estar para o seu filho e também até mesmo às vezes ela quer descansar ela procura um produto de como fazer um bebê dormir mais rápido um bebê dormir em 10 minutos que eu já vi produtos na hotmart vendendo isso então pode ser que seja um nicho muito lucrativo basta você fazer uma pesquisa dentro do seu sub nicho de como você pode entrar com seu conteúdo para ajudar essa mamãe e resolver essa dor muito forte que tem entre elas o quinto nicho muito lucrativo pela internet também seria o nicho de dieta com a tendência de trabalhar na frente do computador diariamente as pessoas buscam cada dia mais cuidar mais da sua saúde porque acabam aumentando o peso então ela começa a querer cuidar um pouco mais da sua dieta então muitas vezes ela procura também na internet e nem sempre uma dieta boa ela consegue achar porque na verdade tem muitas pessoas que fazem uma dieta meio doida mas na verdade o que falta seria uma dieta muito bem equilibrada e você fazendo uma boa pesquisa fazendo uma dieta equilibrada e passando para as pessoas e tendo bom feedback das pessoas você consegue sim vender pela internet como afiliado e também com o aumento grande aí das mídias sociais Instagram principalmente as meninas os rapazes também querem mostrar seus corpos aí na internet para poder trabalhar com isso também às vezes ele faz o seu corpo o trabalho também dele então ele acaba querendo buscar mais dietas aí na internet ou até mesmo pela questão da aparência mesmo a pessoa ela está trabalhando na internet ela quer ter uma boa aparência frente à sua audiência então ela acaba buscando dietas para poder estar bem aparentada nas mídias sociais e assim ela começar a vender mais sendo seus serviços ou seus produtos e você como afiliado inteligente como já falei você vai buscar conteúdos vai criar conteúdos com seu LinkedIn afiliado e vai acabar vendendo pela internet ou até mesmo se você queira criar um produto aí na internet para vender um ebook ensinar as pessoas fazer uma dieta então dessa forma você também consegue vender muito pela internet sendo esse um grande nicho lucrativo também o sexto nicho é o nicho de assinatura como assim Diogo assinatura esses dias eu estava observando a Telecine a Telecine é uma TV a cabo uma rede de TV a cabo fechada e ele acaba passando os vídeos lá os filmes e tudo mais e a tendência hoje é igual ser Netflix o Netflix ele é um canal de streaming tem vários filmes lá dentro e as pessoas acabam buscando filmes séries lá dentro então a Telecine ele acabou pegando esse gancho também da Netflix da recorrência da assinatura mensal e ele acabou virando também Telecine streaming e nesse caso você vai utilizar essa questão de assinatura também que é uma moda muito forte que está vindo por exemplo dentro do meio digital eu já vi vários empreendedores criando digamos aqueles famosos clubes o clube de assinatura que você pode ter uma comunidade onde você pode dar aulas para essa pessoa você pode dar dicas estratégias dentro do seu nicho por exemplo aqui do nicho de finanças presidente do marketing digital você pode dar dicas da pessoa como ela criar a sua estrutura e aquela comunidade ela conversa uma com as outras e assim você consegue interagir elas e elas conseguem ter um resultado melhor e muitas vezes você não precisa nem poder ajudar as pessoas porque elas mesmas se ajudam então dá uma certa forma um pouco mais de liberdade para você e também você consegue ter uma certa recorrência de ganhos todos os meses com essas assinaturas se você tiver por exemplo 100 pessoas dentro do seu clube e você tiver uma assinatura de 50 reais para cada essas 50 pessoas você terá 5 mil reais todos os meses em seu bolso então esse nicho também é muito lucrativo para você começar a trabalhar bom já que falei sobre comunidade eu não sei se você sabe eu tenho uma comunidade no telegram onde eu acabo avisando a audiência envio lá vídeos envio notificações onde você pode ficar por dentro sobre tudo sobre marketing digital marketing de afiliados e empreendedorismo digital vamos agora para o último e o sétimo nicho muito lucrativo que você pode também trabalhar seria o nicho de idiomas por exemplo você está trabalhando lá e você quer conversar com uma pessoa lá do outro mundo que fala pelo menos inglês você tem que saber falar sobre isso mas não somente no ambiente de trabalho mas por exemplo se você queira viajar nos Estados Unidos ou na China se você viajar lá na China você tem que saber um pouco falar sobre mandarim ou lá nos Estados Unidos você tem que saber falar um pouco de inglês apesar de que tem as pessoas que fazem a tradução andam junto com você mas quem sabe você não queira também ensinar as pessoas a falar inglês e você ajudar as pessoas a falar inglês também eu particularmente gostaria muito de falar inglês porque até mesmo eu acabei vendo um afiliado e ele acabou criando um canal lá para os gringos na verdade ele acabou criando um canal e começou a falar sobre marketing lá para fora começou a falar inglês claro aquele inglês um pouco mais simples mais inicial porém eu gostei muito da atitude dele e ele começou a falar inglês lá no canal eu achei bem interessante mas não somente como falei para trabalho mas também se eu quiser viajar lá fora quiser ir para os Estados Unidos ou sei lá para a Europa onde fala a língua inglesa então seria muito legal também estar viajando e falando inglês então quem sabe eu não seja um possível uma possível pessoa que queira comprar um curso de inglês também mas se você queira vender nesse nicho muito lucrativo aí na internet trabalhando como afiliado aí do nicho de idiomas você pode ajudar essas pessoas a buscar o idioma que ela queira e assim você pode vender um produto para ela e assim ganhando a sua comissão então esse sétimo nicho de idiomas é muito lucrativo também e aí meu amigo gostou desse vídeo se você gostou deixa nos comentários aí qual nicho também que você acha muito lucrativo ou se você tem alguma dúvida aí sobre qual nicho seria lucrativo aí deixa nos comentários que em breve estarei respondendo você e se você gostou desse vídeo também deixa seu like para que assim eu possa estar também sabendo que você gostou desse vídeo e também se você não é inscrito no canal e caiu aqui de paraquedas não sabe quem eu sou e se você não sabe quem sou eu sou o Diogo Mitsuda e ajudo as pessoas a trabalhar pela internet espero que eu tenha ajudado você a resolver esse problema aí de achar alguns nichos lucrativos na internet um forte abraço Diogo Mitsuda fique com Deus tchau 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 tchau